Em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde, eu gostaria de agradecer as professoras que aceitaram participar da banca, professora Ana Valéria, professora Juliana, professora Renata, e nós, então, vamos passar a palavra para o Pedro Augusto, que vai fazer a sua apresentação, tem até 50 minutos para fazer a apresentação, nesse tema que é tão instigante. E, após isso, nós, então, passaremos para a segunda etapa, que é a etapa da raguição, e aí nós vamos ver como cada um de vocês quer estabelecer o diálogo com o Pedro. Pedro, vamos lá? Vamos. 50 minutos, tá bom? Primeiramente, bom dia a todos, eu fico muito feliz em estar, vocês estarem comprando a minha banca de defesa de mestrado, para mim está sendo um sonho, é uma área que eu cresci estudando, vendo, analisando, e hoje poder estar defendendo. Quero agradecer a professora Ana Valéria, professora Disse, pela orientação, professora Juliana, professora Renata, o meu co-orientador também, por ter me auxiliado durante esse tempo, por ter me ajudado, principalmente nessa época de pandemia, e estou muito feliz, né, então vamos começar a apresentação. Então, o tema é mudanças climáticas, arboviroses emergentes no Brasil e os desafios para a saúde pública. Eu fiz uma revisão de escopo, dentro dessa revisão de escopo, antes de iniciar a pesquisa, eu procurei entender quais são os principais pontos que eu poderia colocar para começar o início da pesquisa. Então, em algumas pesquisas que foram feitas, eu avaliei, por exemplo, as variáveis climáticas que podem influenciar na incidência de doenças e como esses processos ocorrem. Então, eu percebi que várias pesquisas falavam de variações climáticas e, principalmente, essas doenças emergentes, doenças atuais e, principalmente, doenças interligadas a vetores. Além disso, mudanças climáticas, alterações climáticas, impactos ambientais, processo de globalização, intercâmbio internacional, mudanças climáticas também influenciam a saúde humana. Dentro disso, eu consegui encontrar pesquisas que demonstravam respostas que poderia estar auxiliando em criar políticas de saúde, além de ter ações de vigilância e monitoramento de controles de impacto relacionados às mudanças climáticas. Então, assim, foi um embasamento que teve como início. Eu peguei algumas bases de dados, comecei a jogar palavras-chave, dessas palavras-chave eu fui encontrando essas pesquisas. E, por último, eu achei uma pesquisa muito relevante, que foi uma publicação da revista The Lancet, em 2020, e a ONU, ela propôs metas, né, dentro dessas metas, propôs atos de mitigação, promoção, prevenção e saúde relacionadas às mudanças climáticas pelo mundo. Então, essa publicação era bem recente, foi no início de 2020, e ela teve um impacto muito forte, principalmente aqui também dentro do Brasil, justamente porque também tinham pesquisadores da Fiocruz relacionados a essa pesquisa. E aí, dentro dessas pesquisas, o que também me chamou mais atenção foi a questão da entrada de novas arboviroses dentro do nosso país, principalmente no ano de 2016 a 2017. Isso gerou vários desafios de pesquisas, vários desafios a gestores de saúde e profissionais de saúde como enfrentar. E aí, eles perceberam que era necessário um fortalecimento dessa vigilância. Quando eu digo fortalecimento dessa vigilância, na verdade, era uma integração da vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental, entomológica, ainda como eu não coloquei aqui, mas também a questão dos estudos meteorológicos com estudos de vigilância em saúde. Isso fazia uma associação para estabelecer métodos de controle e prevenção dentro do nosso país. E aqui, eu vou dar só um zoom, que ficou pequeno na apresentação. Eu coloquei essas duas imagens aqui, ela tem um comparativo de 10 anos de citação. Essa é de 2020 e essa é de 2010. Nessa de 2020, eu coloco as mudanças climáticas e ele divide em três fatores, né? Condições ambientais, condições sociais e condições de sistema em saúde. Então, diretamente, as mudanças climáticas já causam um impacto à saúde nesses determinantes aqui. Já na exposição direta, também gera um impacto à saúde. Em exposição indireta, como é citado aqui, a gente tem um impacto à saúde. A questão de alteração do ar, da água, dos fatores abióticos do ecossistema, também gera um impacto à saúde. E além de perturbações sociais e econômicas, gera um impacto diretamente à saúde. Então, deixa claro que, quando se pensa em mudança de clima, se pensa também em exposição a condições sociais e a impactos à saúde. Já nessa figura 2 aqui de 2010, ela coloca a emissão de gases de efeito estufa, que é uma das motivações que influencia a mudança do clima, que altera a temperatura, precipitação, umidade e ventos pelo nosso planeta, de forma generalizada. Ela vai afetando os ecossistemas, vai afetando a biodiversidade, vai afetando as condições sociais, afetando essas condições climáticas com biodiversidade, altera ciclos ecológicos. E desses ciclos ecológicos, altera a questão do vetor, que pode provocar doença entre os homens. Então, também fica bastante claro que emissão de gases, mudanças climáticas, alteração de ecossistema, alteração de ecossistema, alteração de ciclo de vetores que possam provocar doença. E aí, com isso, surgiu uma pergunta de pesquisa, dessa justificativa que eu levantei dentro do nosso país. Como que as mudanças climáticas no Brasil influenciam o desenvolvimento das doenças relacionadas às arboviroses emergentes? E quais seriam os desafios relacionados à saúde pública? E aí, criei um objetivo geral, que era apresentar e mapear, a partir da literatura científica, um panorama, uma relação existente entre variações climáticas e o desenvolvimento de doenças transmitidas por arboviroses no Brasil, e os desafios de saúde pública, relacionando mudanças climáticas e arboviroses. Dentro disso... Pode diminuir. Dentro disso, eu fiz uma análise das principais arboviroses emergentes dentro do nosso país, e seu aparecimento correlacionado com as mudanças climáticas. E no outro objetivo específico, eu contextualizei e analisei os desafios de saúde pública relacionados às mudanças climáticas dentro da literatura científica. E aí, como que surgiu, como que se iniciou essa pesquisa? O método que foi imposto foi o método conhecido como Scope Review, que é uma revisão de escopo, ela é descrita no Manual de Revisores do Instituto Joana Briggs. Esse estudo, ele se iniciou no agosto de 2019, e se finalizou em maio de 2021. Esse estudo, eu coloquei como mapeamento que faz associação ou desfecho ou agravo de arboviroses emergentes com as mudanças climáticas que influenciam o clima no Brasil. E, além disso, eu tentei contextualizar e analisar os desafios da saúde pública. E como que tudo isso se iniciou? Então, pelo método da Scope Review da Joana Briggs, a gente segue algumas definições. Então, primeiro, eu defini a pergunta de pesquisa, ok? Para conduzir a busca, criar os descritores. Depois, eu identifiquei os estudos relevantes que estão interligados à minha pesquisa dentro do meu objetivo. Fiz uma seleção de documentos. Dentro dessa seleção de documentos, eu apliquei os critérios de inclusão e exclusão e criei uma etapa de sistematização onde eu categorizei os resultados e fiz as suas descrições e discussões posteriormente. E aí, o que aconteceu? Eu usei o acrônimo Eclipse. Esse acrônimo Eclipse, ele tem um papel de fazer a relação de serviços, análise de serviços. Então, justamente, a escolha dele foi interligado, analisar esses serviços de políticas públicas em saúde relacionadas às mudanças climáticas e saúde pública, se tinha alguma intervenção ou não. E se as condições climáticas alteravam a questão do surgimento de arboviroses dentro do nosso país. E aí, surgiu a pergunta, novamente, como as mudanças climáticas no Brasil influenciam o desenvolvimento das doenças relacionadas às arboviroses emergentes e quais seriam os desafios relacionados à saúde pública? Esse acrônimo Eclipse, ele é dividido em seis pontos. Então, a gente tem a expectativa, a população, o C, expectativa E, localização, L, impacto, I, profissionais, P, e serviços, E, C. Então, a expectativa era promover informações e aspectos de arboviroses e mudanças climáticas a processos políticos e gestores, a população brasileira, localização, Brasil, o impacto era propor novas pesquisas, no final vocês vão ver que depois que eu finalizei essa minha pesquisa, apareceram várias, entre o meado de 2020 e 2021. Profissionais, gestores em saúde, principalmente, que estão dentro dessa área de vigilância, e os serviços era propor acessos de pesquisa e que pudesse melhorar as condições de gestão relacionada à área. E aí, criou-se os descritores em cima dessa pergunta de pesquisa, juntamente com o bibliotecário da UNB, eu tive uma reunião com ele, e dentro dos DEX, do MESH, a gente definiu essas palavras-chave, no DEX, mudanças climáticas, aquecimento global, dengue, zika, chikungunya, doenças transmissíveis emergentes, infecção por arboviroses, saúde pública. Já no MESH, foi esses termos em formato em inglês. As bases de dados consultadas foram seguindo bases que estão relacionadas não só com as condições climáticas, porque vai aparecer muita pesquisa. Então, eu tentei pegar bases de dados que estão interrelacionados com a saúde e que citam mudanças climáticas. E isso entra dentro do meu objetivo. Então, eu escolhi a PubMed, a Cochrane, a Scopus, Web of Science, BVS, Lirax, e a literatura cinza, eu escolhi a ProQuest, a Cielo, e a Google Acadêmico. Ficou um pouco pequeno, mas não teria como encaixar aqui na apresentação. Mas o que eu posso dizer desse slide aqui, só um instante, cabe uma tela aqui do meu lado. O que aconteceu? Nessa estratégia de busca, eu tentei correlacionar com as bases de dados, da seguinte forma. Já na PubMed, a gente usa só os descritores em inglês. os descritores em inglês. Então, eu segui o sequenciamento ordenado pela estratégia de busca. Na Cochrane, na Scopus, na Web of Science, eu fui seguindo ordenamentos de busca de dados através inglês, português e espanhol. Isso fazendo um sequenciamento e adaptação às bases de dados. Ok. Feito o uso dos descritores, construído as bases, buscado nas bases de dados o sequenciamento de estratégias de busca, eu comecei a construir o método de forma de pesquisa. Então, os critérios de inclusão e exclusão. Eu incluí todos os artigos que eram relacionados a 2011 a 2021, relatórios técnicos, artigos e livros e teses que faziam associação das mudanças climáticas e arboviroses e os desafios de saúde pública com arboviroses e mudanças climáticas. Ok. Fiz a exclusão de trabalhos que citavam de forma de ecologia do inseto ou botânica de forma mais científica que eu digo detalhada. Então, foi incluído mais artigos relacionados diretamente como que as mudanças climáticas interferem no surgimento das arboviroses e os desafios de saúde pública. Dentro disso, eu criei os tipos de estudo que eram documentos disponibilizados na íntegra e faziam referências ao meu objetivo de pesquisa diretamente. Então, a seleção de estudos aconteceu em artigos de 2011 a 2021. Esses artigos selecionados, eu usei o programa conhecido como RAIAN, Q-C-R-I. Dentro desse RAIAN, eu tirei os duplicados, então, apareceu vários duplicados, e além disso, ele parece o resumo e o título. Então, eu conseguia fazer a leitura do resumo com o título. Já na extração, pelo RAIAN mesmo, foram... Deixa eu só aumentar a letra. Foram extraídos os achados, tá? Identificando autores, ano, título, título periódico, tipo de publicação e tipo de estudo. Dentro disso, na extração, eu criei o sumário de resultados, que é uma análise dos documentos que faziam a distribuição dos artigos por autor, amostra, objetivos de estudo, as principais conclusões e descobertas do principal relacionados à minha pergunta de revisão de escopo. Dentro disso, foi criado um resumo narrativo que acompanhou os resultados apresentados em quadros, desses quadros descrevendo os resultados de cada pesquisa, de cada achado, incluindo os objetivos e a questão de revisão. E aí, eu fui encontrando as lacunas que eu poderia colocar na discussão. A aplicação desse trabalho, ele tem um objetivo principal conduzir as condições que as mudanças climáticas podem interferir no surgimento de novas arboviroses e analisar e contextualizar as políticas públicas. E com isso, eu poder disseminar esses dados em várias esferas do governo, tanto federal, estadual e municipal, e para pesquisadores também, com o intuito de criar novas pesquisas relacionadas ao tema do meu trabalho. E aí, surgiu dois resultados. Desses dois resultados, foram criados dois produtos distintos. Foi formulado um protocolo de pesquisa e um manuscrito do artigo. esse protocolo de pesquisa, ele foi incluído na plataforma OSF Home, ela está disponível lá para todos, esse é o link de acesso. A última atualização foi recente porque eu tive que inserir o documento em formato Word ou PDF com o intuito do protocolo instalar. Na verdade, qual é a função dessa plataforma? Evitar duplicidade em pesquisas. Então, lá eles informam se está tendo duplicidade ou não. Então, esse protocolo está disponível, ele tem uma introdução, ele tem um método e uma análise, ele tem uns descritores que foram usados e como que toda essa minha pesquisa foi protocolada e iniciada. O segundo resultado foi o artigo de submissão. Esse artigo de submissão, ela está numa revista de saúde ambiental. Essa revista, ela tem um fator de impacto bem relevante, é uma revista internacional americana e esse artigo ele está ainda em fase de submissão e análise. Dentro dos resultados de pesquisa, vou ter que aumentar um pouco. Na base de dados, eu encontrei 613 artigos. No Rayan, foram removidos duplicados e com isso ficaram 538. Lembrando que esse resultado de pesquisa, eu estou seguindo pelo método conhecido como Prisma, que é o que é usado para estudos de revisões. Dentro disso, dos 613, ficaram 538. Desses rastreados, 538, eu fiz análise de título e resumo. Sobraram 49. Então, eu passei do critério de identificação para triagem e triagem para elegibilidade. Desse 49, eu fiz a leitura completa do artigo se encaixava nos meus objetivos de pesquisa. Disso, eu excluí 34 e no final foram incluídos 15 artigos. Desses 15 artigos selecionados, aqui ficou, desses 15 artigos selecionados, foram identificados através do quadro 1, que eu, pode me ver, do quadro 1, que fazia o mapeamento e apresentação dos artigos selecionados de acordo com o objetivo sobre o panorama e da relação existente entre variações climáticas e o desenvolvimento de doenças transmitidas por arbovírus no Brasil, seguindo o primeiro modelo do objetivo. Assim, não vou fazer a leitura completa, porque acaba que vai gerar muito tempo. Porém, ambos os artigos, ele coloca as condições climáticas com o surgimento de arbovirose, principalmente que nos incita a questão de pluviosidade e temperatura. Além disso, ele cita bastante a questão de incidências de arbovírus em novas áreas por modificações que a mudança climática está fazendo naquele clima local, de determinado local. E ele também cita a questão de áreas temperadas e com as mudanças climáticas está favorecendo, desculpa, o surgimento de vetores naquela região. O outro quadro, dois, eu dividi entre os principais resultados achados, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, os principais e conclusões descobertas e os principais descobertas relacionados à minha pergunta de revisão de escopo. Então, nesse primeiro objetivo, que é para ver as condições climáticas e o surgimento de arbovirose, ele deixa claramente também, esses autores, que o surgimento de novas áreas pode provocar surtos. Só que alguns autores, eles citam os processos de modelagem. O que é esse processo de modelagem? É a associação de dados epidemiológicos com dados de temperatura, com isso diminuindo o número de surtos, na verdade, diminuindo não, analisando os surtos em regiões. Então, isso propondo novas pesquisas e processos de educação e saúde que possa favorecer aquela população local. Aqui ele cita novamente também, lembrando que eu citei os tipos de estudos, né, que estão correlacionados também. Já no quadro 3, ele segue o segundo objetivo da pesquisa, que era ver os desafios de saúde pública relacionados às mudanças climáticas, lembrando que do primeiro objetivo eu achei oito artigos e do segundo objetivo eu achei sete artigos. Lembrando que tem artigo que citava tanto condições climáticas e arbovirose, como também políticas públicas em saúde e condições climáticas. Nesses outros artigos, ele também deixa muito claro a questão de associação, a questão de intervenções que possa melhorar as condições. Na verdade, ele fala na condição de criar métodos que possam incluir as condições climáticas na pesquisa dentro da saúde pública. Ele coloca, deixa claro a questão de investir em pesquisas em condições climáticas e saúde pública. Além disso, mostrar benefícios que tem no processo de modelagem para estudos, né? E também ele fala nessa questão da integração dos serviços de vigilância, que é muito importante. Então, a gente viu que vocês perceberam que lá no referencial teórico, no Brasil, a gente tem muito o que se discutir de mudanças climáticas em várias esferas do governo, mas o que falta ainda é uma integração. Então, os próprios autores ainda colocam a falta de integração desses serviços. E aqui é o que ele cita nesses achados que eu acabei de citar anteriormente. E aí vem as discussões. Eu tentei ser bastante sucinto, porque, assim, eu achei muita discussão, muito o que se discutir, muitas lacunas foram encontradas. Percebi que, além de ter pouca pesquisa, porém, elas acabam citando quase as mesmas coisas. Então, assim, dentro das discussões, um dos fatores que ele coloca que a interferência das mudanças climáticas são os fatores antropogênicos, fatores ocasionados pelo homem, o homem que está intervindo nas mudanças climáticas. Ele deixa claro também que o zika, ele surgiu principalmente nas zonas tropicais, subtropicais, justamente pela elevação da temperatura naquele ambiente. Porém, vocês vão ver que tem outros autores que já citam de outra forma, mas deixa claro que as arboviroses elas se adequam muito bem às condições climáticas. Entende-se essas arboviroses virem para regiões temperadas, regiões onde o clima não era tão favorável, mas com as mudanças climáticas vai favorecer. Além disso, ele deixa claro também alguns autores que a duração da estação de transmissão tende a se estender, justamente porque a temperatura está sendo ideal para o desenvolvimento de vetores. Além disso, ele fala um pouquinho sobre a geodistribuição geográfica, está tendo uma alteração. Tem um estudo que eu coloquei na discussão que ele fala que o espaço geográfico do vetor está se expandindo pelo Brasil e se extinguindo em outros. Ele colocou uma questão que ficou como uma lacuna. Região Norte e Nordeste está deixando de ser área de incidência de arboviroses para vir para regiões do Sul do Centro-Oeste e Sudeste, justamente colocando que essas condições climáticas se adaptam ao vetor e, ao mesmo tempo, ele coloca que as arboviroses se adequam ao meio e às condições climáticas. Ok? Ele ainda fala a questão que a mudança climática se acelera pelo processo de urbanização, o formato de ilhas, de calor que vão formando dentro dos centros urbanos e que a temperatura e os padrões de estuva estão altamente associadas ao surgimento de arboviroses. Ok? Além disso, alguns autores colocam que as temperaturas mais altas e os estágios lavais amadurecem mais rápido. O aquecimento global resulta em mosquitos aparecendo mais cedo. Na verdade, ele coloca que tem um processo de desenvolvimento larval mais rápido. Eu não entrei muito em detalhe nessa pesquisa porque quase era uma pesquisa mais ecológica do ciclo ecológico do vetor. Porém, ela coloca um pouco essa questão que o aumento da temperatura e o período de incubação do vírus da maioria diminui. Então, com isso, mais insetos vão estar disponíveis ao meio. Outros autores citam o papel do el nino na condição climática e no surgimento de arbovirose. Novamente, eles citam locais temperados. O ciclo de vida dos mosquitos também na transmissão do zika está sendo influenciado pelas mudanças climáticas e, assim, ele coloca que o ritmo atual das condições climáticas e mudanças climáticas pode intervir na propagação maior de vetores em outras regiões ou espaços geográficos dentro do nosso país. E cidades que têm uma zona de clima mesotérmico, meio onde a condição do vetor ainda não é essencial para o seu desenvolvimento, pode condicionar o novo desenvolvimento e ocorrer novos surtos. E isso, essas condições são favoráveis para a transmissão permanente na presença do vetor. E aí, ele coloca que esses surtos podem se concentrar em regiões do Nordeste e, surpreendente, no Sul, ao longo da horda da área de transmissão. Essa horda da área de transmissão é uma horda que se autocita entre o Sudeste e o Sul, justamente porque era uma área que não tinha incidência tão elevada, no caso, ele cita a dengue, mas ele coloca que os testes que foram feitos com alterações climáticas e o surgimento de arboviroses mostra que é conhecido como uma horda de transmissão. Além disso, ele coloca que vai surgir novos surtos e esses ambientes são propícios para o desenvolvimento. e é necessidade urgente de estudar essa doença em diferentes regiões e produzir uma abordagem generalizável. O que ele quer dizer com isso? É estudar, ter estudos prospectivos, na verdade, estudos anteriores que possam avaliar essas condições e, quando a alteração climática chegar numa região, saber o que fazer. O aquecimento global pode aumentar a temperatura local em regiões isotérmicas abaixo do mínimo aceitável para o desenvolvimento e sobrevivência do inseto, espalhando o risco de dengue para o sul em direção de novas áreas adequadas. E foi isso que eu repassei para vocês. E aí, citando ainda como primeiro objetivo que as condições climáticas e a amplitude térmica adaptação ao seu desenvolvimento. Então, ele deixa muito correlacionado que as arboviroses são condicionados à temperatura. Fatores climáticos abióticos mostraram associação de incidência e prevalência de dengue. Então, quando fala fatores climáticos abióticos, são questões de temperatura, umidade. Então, existe uma associação muito grande. E ele deixa também bem claro que, após semanas, o pico de temperaturas e chuvas, o mosquito pode desenvolver e contaminar a população. Nesse caso, ele mostra essa variação, mesmo que aquela condição ideal do vetor clima diminua, esse vetor ele consegue ainda se dispersar naquele meio. E, fala novamente sobre expansões geográficas e mudanças em áreas e doenças, e mostra que o equilíbrio térmico e o desenvolvimento do ISEF, em vários estudos, sugeriram que a área de infecção aumenta no futuro, após avaliar os efeitos do aquecimento global e na distribuição mundial da DEMP. Então, quando se pensa em temperatura e pluviosidade e umidade, se for adequada ao vetor, tende a se expandir muito mais. Então, ele também coloca que também, da mesma forma, se as temperaturas podem ultrapassar o limite máximo da temperatura, explica a diminuição de aptidão para o vetor ao norte do Brasil. Nesse caso, a gente não sabe se é benéfico ou não. Justamente porque, se a temperatura levar ao não ideal do desenvolvimento desse vetor, eles não conseguem se desenvolver ali. E aí, alguns autores, eles deixam claro a questão da modelagem de cenários e modelos preditivos. O que é essa modelagem de cenários e modelos preditivos? É criar cenários com bases preditivas, clima, pluviosidade, umidade, temperaturas, dados epidemiológicos, porque quando eu crio esses modelos e associo eles, eu consigo identificar qual ponto que a temperatura levou e teve incidência de arbovirose, exemplo, dengue, o que diminuiu, o que causou a diminuição. Então, ele deixa bem claro que o processo de modelagem e modelos preditivos tem uma funcionabilidade na pesquisa relacionada à associação de mudanças climáticas e arboviroses. E aí, eu chego no segundo contexto, no segundo objetivo da pesquisa, que são os desafios de saúde pública relacionados às mudanças climáticas e arboviroses. Ele deixa claro essa imunidade em saúde, fica fato que o governo não tem preocupação em saber o que é as arboviroses, fazer pesquisa, mostrar que existe correlação entre clima e o surgimento delas. Ele deixa claro também o estado de vulnerabilidade social, quanto mais aquela população é vulnerável, mais ela vai sofrer com as condições climáticas e arboviroses. Ele fala muito bem também sobre adaptações das condições climáticas e a doença transmitida por vetores, porque a gente sabe que diminuiu bastante, a gente não vai conseguir, mas criar métodos adaptativos com inter-relação do governo ajudaria muito melhorar essa conexão em pesquisas aplicadas e políticas públicas em saúde, mostrar inseguranças globais, principalmente o que se cita a ONU sobre as condições do clima, mudanças climáticas e arboviroses, criar medidas eficazes para aumentar a resiliência de saúde e dos programas de saúde de mudanças climáticas, não propor só campanhas, mas sim uma forma de intervir diretamente essa população que sofre, um pouco mais devagar, necessário considerar os tipos de pesquisa mais úteis para apoio de resposta da sociedade, qual a pesquisa mais correta para correlacionar as condições do clima e arbovirose, especificação de áreas de pesquisa e projetos pilotos, buscar pesquisas anteriores que possam estar influenciando, avaliar os riscos do clima sobre a saúde humana, avaliar as condições de vulnerabilidade, mudanças climáticas e sua dispersão pela terra, criar um monitoramento e acesso às condições de vulnerabilidade e ter novos financiamentos que possam ajudar nessas pesquisas e ajudar nas políticas. E aí, ele deixa claro também fazer um isolamento do efeito das mudanças climáticas e mudanças específicas na incidência de doenças, por exemplo, se a dengue está mais correlacionada à temperatura, qual o tipo de temperatura, qual a incidência da dengue? Claro, existem pesquisas que já façam isso, mas como associar isso dentro da vigilância em saúde? Criar métodos de mitigação e adaptação, criar modelagens de cenários, que é muito importante, limitações de modelagem de cenário também deixa um pouco a desejar, então, ao mesmo tempo que ele fala que modelagem de cenário é ok, ao mesmo tempo ele fala que existem limitações, limitações por quê? Ano passado a temperatura era X, esse ano era Y, então existe uma variação climática muito grande. Indicar definições de tipo de decisão de controle que pode ter informação de cenários climáticos e suas escaras de tempo associadas, aumento acentuado da produção de pesquisas, ou seja, ele tende que existam mais buscas, só deixando uma deixinha aqui, quando eu finalizei a minha estratégia de busca, que eu busquei os artigos, eu percebi que de 2020 para cá aumentou muito os estudos relacionados a mudanças climáticas e vetores, muito mesmo, teve uma crescente. Além disso, ele fala de uma avaliação mais integrada entre as vigilâncias, dados enteimológicos e questões meteorológicas também. Ele fala também de uma resolução espacial e temporal no uso de modelos climáticos regionais, então em regiões, ele fala sobre territórios em saúde, analisar os territórios em saúde, suas condições climáticas e o desenvolvimento de arboviroses. Pesquisas para a formulação de políticas públicas em saúde e autores consideram a revisão sistemática de escopo, então assim, na verdade, já existem estudos de revisão de escopo relacionado a isso e ele insere que a necessidade de ter ainda mais para propor medidas de políticas. Ao mesmo tempo, ele coloca a ausência de estudos, assim, ainda tem poucos estudos que fazem essa relação justamente por várias pessoas, vários pesquisadores ainda não acreditar que existam mudanças climáticas no planeta Terra. E ele também coloca uma faga em conectar o corpo de pesquisadores com intervenções eficazes de controlar doenças. Geralmente, tem pesquisadores que só estudam o inseto, mas não conseguem correlacionar com a saúde, então ele pede que faça uma conexão melhor sobre isso. E a OMS, ela deixou sobre alerta, né, algumas questões, né, nessa citação 26, ele coloca que as doenças transmitidas por vetores sugerem programas de pesquisa aplicadas e incluirá, né, eu deixei essa deixa justamente porque a própria OMS, ela deixa claro que os países em desenvolvimento precisam criar políticas de associativas, políticas de mudança climática interligado com políticas de vigilância, criar recurso disponível para análise e pesquisas, né, propor treinamento de pessoas relacionadas ao tema e isso ele fez um projeto piloto na África, no continente africano e começou a fazer essas interações que a OMS citou. Nesse artigo ele não coloca como que se concluiu, né, como que ficou, mas esse projeto piloto, ele colocou como uma proposta para o continente africano por ser uma área de vulnerabilidade social muito alta e sofre bastante com as condições climáticas e a incidência de doenças por vetores. E aí começa as citações de resolução que ele tenta sobre essa temática, que é a articulação multifatoriais, então vários setores trabalhando de forma associativa, estratégias integradas entre setores, uma abordagem sistemática, inclusiva da saúde, sempre quando falar em condição climática, mudanças climáticas, lembrar que tem a saúde, criar uma promoção no setor de saúde por parte do governo com o tema educação da população e educação e saúde e associar determinantes ambientais e sociais essencial para o desenvolvimento de estratégias, essas estratégias que possam incluir mudanças climáticas e o surgimento de arbovirose, isso citando como modelo para os países em desenvolvimento. Além disso, ele coloca também uma centralização nos modelos climáticos com os modelos epidemiológicos, então vem a questão da modelagem com força em outros artigos também, fazendo esses dados estatísticos de sensibilidade, testar hipóteses, previsões futuras, então acaba que é uma associação de modelos que possam ajudar na análise de arbovirose e mudanças climáticas, melhores previsões e mitigações para os serviços, acoplar esses modelos sistemáticos em grandes escalas, ter uma política baseada em evidências, então quando eu penso em política baseada em evidências, é justamente porque eu estou analisando esses modelos climáticos aqui, ter um estudo retrospectivo ou para frente prospectivo, então mostra que a modelagem também era necessária para o desenvolvimento e propor autoridade de saúde pública preparar para ameaças futuras, sobre previsões prováveis de mudanças climáticas, riscos à saúde pública e analisar a questão da expansão geográfica, essa expansão geográfica era muito importante, quando a gente fala em geografia e em saúde, acaba que é um pouco esquecida em algumas áreas da saúde, mas a geografia e saúde era muito importante o que se pensa também sobre arboviroses e condições climáticas e o monitoramento em vigilância em áreas geográficas e de doenças para determinar a sua área geográfica e a incidência que está mudando, é o caso que citou naqueles artigos anteriores, quando fala que o sul do nosso país está vindo novos surtos por conta que as mudanças climáticas estão alterando a temperatura de regiões temperadas. Então, essa vigilância vai incluir coleta, interpretação de dados, investigação de problemas em saúde. Além disso, ele vai ter uma eficácia e uma rapidez mais rápida e evitar que esse surto se espalhe quando se pensa nessa relação do meu objetivo de pesquisa. O cuidado com a saúde dos profissionais em saúde pública, informações de risco em saúde, de alterações climáticas. Nesse artigo ele cita muito a questão de treinamento desses profissionais de saúde e criar uma melhor estratégia de comunicação. Quando eu falo estratégia de comunicação, é uma estratégia que possa colocar que existem condições climáticas, mudanças climáticas que intervêm no surgimento de arboviroses. Ok? E aí que ele cita novamente que existem poucas pesquisas que fazem essa relação. Ele cita também que as modelagens de vulnerabilidade, impactos e consequências, extensão geográfica, incidência de resultados de saúde sensíveis ao clima, podem mudar com as mudanças na temperatura. Então, o que significa isso? Quando eu entendo o meu território por inteiro, população, fatores abióticos, fatores bióticos, eu consigo melhor compreender surtos surtos epidêmicos naquela região e tratar com forma de prevenção e promoção mais rápida. Ok? E aí ele cita novamente um sistema integrado de vigilância em saúde de populações. Então, é necessário que tenha toda essa integração do serviço público de saúde. E aí eu chego na conclusão, né? Eu coloquei essa charde que ele fala assim, o aquecimento do clima não é uma coisa tão ruim? Os mosquitos adoram. Assim, fica claro a questão que existe essa associação que as mudanças climáticas alteram a temperatura que ficam adaptativas ao vetor. Mas, ao mesmo tempo, essas mudanças climáticas podem alterar o clima e não deixar positivo também para os vetores. E aí eu concluo com essas palavras-chave, né? E essas palavras-chave elas deixam claro que, através do primeiro objetivo, fica claro que teremos epidemias explosivas em regiões não idêmicas, em expansões geográficas pelo nosso país, surgirá novos habitats para os mosquitos em regiões temperadas, há uma influência da temperatura e a fluviosidade e também possa extinguir entre as áreas geográficas e que a técnica de modelagem ela é muito importante para estudos dessa associação de arboviroses e mudanças climáticas. Porém, esses picos de temperaturas em grandes centros urbanos favorecem o desenvolvimento desses vetores, com isso provocando os picos epidêmicos. E do segundo objetivo, ele deixa claro que é necessário uma vigilância ativa, uma vigilância integrativa, uma vigilância em adaptação, multifacetada em vários setores que possam apoiar a pesquisa e propor novas políticas que possam fazer essa associação. Porque a gente sabe, o Brasil tem política de mudanças climáticas, tem o Incite, tem o Observatório do Clima, porém, ainda falta um encaixe nisso para propor desafios ou pesquisas para a saúde pública. E ele ainda deixa claro que a gestão adaptativa é essencial, porque o clima ele vai mudar. Não tem como falar, não vamos interromper as mudanças climáticas. E vai acontecer essa alteração. Então, se vai acontecer essa interação, precisamos criar uma gestão adaptativa, principalmente o que se pensa em populações vulneráveis. E eu agradeço vocês terem me ouvido, tentei ser sucinto bastante para não ficar falando sobre o trabalho inteiro, que fica um pouco cansativo. e muito obrigado, e eu coloco que a persistência é o caminho do êxito de Charles Chaplin, e no final aqui eu coloco as referências que foram citadas na apresentação. E muito obrigado, gente. Vou voltar aqui. Obrigada, Pedro, pela sua apresentação. creio que foi bastante elucidativa. Nesse momento, nós vamos passar então para a segunda etapa do processo, que é a reabuição por parte das pessoas que foram convidadas para a banca, dos professores, doutores que foram convidados para a banca. E assim, como parte do programa de pós-graduação em ciências da saúde, nós sempre convidamos a pessoa mais externa, que está mais longe da gente do programa, para iniciar então a reabuição. Nós faremos a seguinte sequência, a professora Juliana, depois a professora Ana Valéria, que são membros efetivos da banca, e depois nós passaremos para a professora Renata, que está conosco e que é uma grande conhecedora do tema das arboviroses. Eu creio que com isso nós poderemos fechar essa parte. Eu vou ficar fazendo as anotações, mas eu acredito que depois vocês vão mandar também as sugestões para o Pedro. Pode falar. Eu não encontrei a mãozinha com rapidez, perdoe-me. Não. Eu queria pedir licença para fazer a aposta. Pois não. Eu me senti muito à vontade para fazer isso e ser você a presidente da banca. Como eu sou da casa, nós somos da casa, internamente, se você concordar, posso ceder a outra palavra para a gente ouvir a professora Renata, já que ela é um sistema do Pedro, da parte climática, e eu acredito que nós vamos aprender muito as exposições e as contribuições dela. Se você concordar. Se não, eu continuo onde estou, muito feliz e satisfeita. Eu concordo plenamente. Não tem problema nenhum. Vai ser um prazer escutar a doutora Renata e eu tenho certeza, então, continuando, que vocês vão mandar as sugestões. O Pedro, eu e o professor André, que está aqui conosco, que é o co-orientador, nós teremos cerca de 30 dias para entregar a versão final, que eu acho que é o tempo necessário para fazer as correções, incluir as sugestões, etc. Então, nós vamos passar para essa segunda etapa. Juliana, você tem, você pode estabelecer a forma que você quiser de inter-relação com o Pedro. Se você preferir primeiro fazer toda a sua argüição e ele responder depois, ok, sem problema. Se você preferir estabelecer um diálogo com ele, está ótimo também. Nós só queremos dizer que você tem 20 minutos para fazer a sua argüição e o Pedro 20 minutos para responder. Então, nesse total dessa dupla, nós teríamos 40 minutos. Bom? Está com a palavra. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito participar dessa banca e, por favor, pode fazer as suas argüições. Muito obrigada, Dirce, e eu acho que a proposta da Ana Valéria foi ótima. Eu também, quando eu participo de bancas como essa, onde tem uma conexão muito grande, por exemplo, no caso da Renata, com essa temática, eu também fico doida para ouvir o que a Renata tem para falar. mas, sem dúvida, eu concordo e eu acho que é boa proposta. Obrigada, obrigado, Pedro. Parabéns pela sua apresentação. Obrigado. Eu acho que, antes de qualquer funcionamento que eu traga aqui ou comentários, eu acho que, digo que eu estou realmente de parabéns pela sua forma de apresentar, a sua clareza, o seu domínio sobre o tema, está muito claro o percurso que você percorreu ao longo desse da sua formação, do seu processo de investigação, e, então, por isso, parabéns. E os comentários que eu vou fazer aqui, as perguntas que, eventualmente, eu não me preparei exatamente para fazer perguntas, talvez sejam comentários, a ideia é que você também possa se expressar a partir dos comentários que eu vou trazer, você mesmo colocou na sua apresentação, é um tempo muito curto, para trazer um conteúdo muito grande, intenso, você se debruçou durante todo esse período, que não é só o processo investigativo, também tem aí acoplado o seu processo de formação, né, então, a gente sabe que o mestrado, ele, além, você tem toda a parte de formação e depois um período muito curtinho para poder não só desenvolver o seu projeto, implementar o projeto, analisar os resultados, e aí, nesse ponto, eu já começo dizendo para você que, na minha avaliação, você realmente foi muito além, né, da sua, inclusive, da sua proposta, das suas perguntas, seus objetivos e tudo mais, e eu vou fazer comentários em cima disso, exatamente. Então, a ideia, como ela disse, talvez eu possa fazer todo o ponto das alterações, Pedro, e aí, depois, você analisa, eu acho que você pode tomar nota, para a gente, às vezes, a gente perde um pouquinho de tempo nesse, no debate, e aí, a gente pode, pode ficar prejudicado com alguma, com alguma questão para frente, tá? A gente se organiza, é bom até que a gente pode avaliar se eu com alguma coisa. Bom, então, eu vou começar dizendo que mestrado, normalmente, você tem essa questão da formação, o desenvolvimento da pesquisa, esse objetivo de um mestrado, né, é ampliar esse conhecimento sobre o tema, de interesse, normalmente, acadêmico, para estimular reflexão teórica, é, a ideia é que você possa crescer, né, nessa perspectiva, e, e aí, eu acho que, quando, vou começar, eu, toda a sua parte de, é o teórico, eu vou na ordem, tá? Eu senti falta de alguns elementos, no texto escrito, você trouxe de alguma forma, isso, a sua fala, na sua apresentação, mas eles não estão, talvez, muito claros, no seu referencial teórico, quando a gente para com o seu objetivo geral e os seus objetivos são quais são, né, por exemplo, você fala muito em determinados situações ambientais, da saúde, não tá lá no seu, depois eu ainda fui procurar e não enxerguei, e como o seu, no final, você traz muito esse, esse pilar, enquanto um pilar importante e necessário para você desenvolver a, a proposição de, das, da, a proposição da, da, de políticas públicas, por exemplo, a seleção das políticas públicas, a identificação da, daquilo que você considera importante e necessário a partir da leitura do material que você encontrou, então, esse, por exemplo, é um referencial teórico bastante importante do ponto de vista da saúde, especificamente da saúde coletiva, que é também a abordagem do seu trabalho, e realmente, eu acho que você, é uma sugestão, né, que tudo que eu vou dizer aqui, Pedro, são sugestões, tá, eu acho que você, não sou orientadora, eu sou orientador, vocês podem, é, pensar da forma melhor para incorporar no trabalho. Então, por exemplo, determinantes situações ambientais da saúde, um referencial bibliográfico importante, que pode trazer bastante básico, inclusive, para você dialogar, lá no, você já dialogou de alguma forma, mas trouxe de forma muito mais explícita. Por exemplo, é, também, um referencial da própria vigilância da saúde, algumas questões, para mim, e aí, é, um pouco, o meu lugar, né, de, ergar, porque, tem feito uma discussão antes da vigilância em saúde, para muito além da vigilância epidemiológica, que é uma visão muito positivista, né, não há necessidade de você entrar aprofundadamente nessa, nessa temática, mas, lá na frente, quando você fala de vigilância integrativa, vigilância ativa, vigilância, são conceitos importantes que precisam estar muito claros no seu referencial teórico, até para que você possa, eventualmente, substituir a proposição de políticas públicas, então, e que está relacionado com o processo de determinação, determinações ambientais também, então, é uma sugestão de você fazer essa inclusão e, talvez, se dedicar um pouco mais. Também, a própria discussão de políticas públicas, né, se está arrumando para essa lógica, também seria interessante. Você traz um aspecto de discussão da vulnerabilidade, um pouco dentro da lógica dos desastres, que eu imagino que esteja em razão da discussão da mudança climática com a questão das arboviroses, mas existe também, aí, eu achei que você poderia trazer tal, porque tem uma lógica do processo de vulnerabilização para além da discussão do risco, que o desastre vai trabalhar muito. Arbovirose, eu, quando, interessante, porque, quais são as arboviroses, né, onde é que ela, onde é que isso está situado no seu texto? Eu poderia, também, uma sugestão de você contextualizar as arboviroses, quais são as principais doenças transmitidas por esses vetores, e aí, tem uma questão lá no final, por exemplo, a gente fala muito de dengue, fala muito agora, recente, com conisica e tal, mas, duas chargas, lexiconose, malária, onde é que elas estão, como é que a gente pode falar disso e contextualizar essas questões? Bom, também mudanças climáticas, você trouxe bastante essa climática, óbvio, mas eu também entendi que tem um lado muito institucional da mudança climática, né, e falta dar discussão um pouco mais teórica dessa mudança climática, mas, assim, menos, né, do que os outros técnicos. E, obviamente, talvez, como o seu trabalho, ele pretende, né, apresentar essa literatura, discutir essa literatura, esse panorama, né, que faz o seu visual, dessa relação entre as variações climáticas e o desenvolvimento dessas doenças arboviroses, né, no Brasil, talvez você pudesse trazer alguns elementos relacionados aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, assim, são alguns pontos, né, para que você possa enriquecer o seu referencial teórico e, principalmente, subsidiar o leitor, dar um pouco mais de base para o leitor de onde que você está partindo para exatamente fazer as análises que você faz, traz os seus resultados e, principalmente, apresentou aqui para a gente hoje, né, que ficou muito mais claro na sua apresentação. Bom, com relação aos seus objetivos, você foi muito, foi muito claro nos seus objetivos, os seus resultados estão adequados àquilo que você fez, eu acho, inclusive, que você foi além e talvez nesse ponto de ir além aí a gente se pega nessa mas então está o referencial teórico onde está a base para essa discussão que você faz a partir dos seus objetivos. Algumas questões que, eu posso mandar isso para você depois, por exemplo, quais são umas questões que eu fiquei me perguntando ali, assim, você fala da mudança climática, mas você, nas suas análises, vou já a partir dos seus dados do ponto de vista do conteúdo, tá? Então, não sei se você se deparou, por exemplo, se seria interessante responder que fecho ou melhor, que processos climáticos são importantes para os desfechos que você analisou, né? Sistematizar isso de alguma maneira, mas isso eu vou te mandar porque são detalhes, talvez a Renata deva falar sobre isso. Bom, uma questão, o número de estudos que você encontrou nos seus dados, do ponto de vista da sua expectativa a partir de uma leitura prévia ou de um caso que você tenha feito antes de aplicar o seu processo metodológico, ele foi superior ao esperado ou ele foi superior ao esperado? Isso você falou aqui na sua apresentação, mas como é que foi a sua expectativa e por que porque na realidade a gente sabe que o foco foram os estudos do Brasil, a gente sabe que apresentou toda a rede clima, tem aí o trabalho maravilhoso do Observatório de Clima e Saúde e quando a gente entra no Observatório e a gente clica lá na aba de publicações, a gente enxerga uma série de publicações que já foram feitas ao longo do Observatório e também das dissertações de mestrado, doutorado, enfim, e as publicações de forma geral. feio cruz inclusive fez um trabalho recente se eu não me engano depois Renata, mas de levantamento dessas publicações que foram feitas só dentro da feio cruz e clima de forma geral obviamente tem um afunilamento a partir do seu processo metodológico e aí eu fiquei me perguntando quando você separa em oito e sete artigos do ponto de vista para atender os motivos eu queria saber quando você se deparou se de repente não seria o caso incluir porque eu acho que essa é muito acho que é o nome cruel talvez essa a escolha das palavras para poder fazer as palavras-chave utilizadas que talvez restringam a obtenção desses artigos não sei se eventualmente isso poderia ser comentado no seu trabalho sobre e como eu já disse antes você fala muito de dengue os estudos brasileiros certamente focaram principalmente nessa questão e esse resultado é uma preocupação do que a gente vive do ponto de vista epidemiológico e da exposição das pessoas à doença e mas qual seria a expectativa ou como é que você enxerga para as outras arcovidas é uma questão que isso de alguma maneira você se separou com isso bom eu acho que as outras questões eu posso enviar para você que são pequenos detalhes eu queria te ouvir bastante sobre esse teórico certamente a Renata vai entrar muito mais na parte do tema e essa relação e aí assim do ponto de vista da relevância do tema é absolutamente importante estar apropriado daquilo que você traz do seu percurso metodológico do tempo que vai implementar sua pesquisa não só implementar mas construir a sua pesquisa implementar e acredito que o resultado do seu trabalho apresentado em dois produtos traz aí um percurso metodológico muito válido foi validado com a sua própria pesquisa que certamente vai contribuir para outros processos ou pessoas que vão estudar não só sobre essa temática mas traz aí um importante para a construção de métodos e métodos e aí certamente essa discussão na avaliação dos resultados e por isso é que eu trago essa contribuição de que você possa amarrar com o seu referencial metodológico teórico metodológico ao seu referencial teórico os seus resultados foram apresentados você fez uma discussão está muito bem novamente parabenizo você pela eu diria quase que ousadia de tantas de tantas de tantas reflexões e para e difícil tarefa de sistematização disso do seu trabalho eu espero que o seu trabalho seja bem avaliado no seu artigo pela revista e certamente vai dar uma contribuição importante para a pesquisa nesse tema em tela que a gente está aqui conversando hoje é isso eu acho que eu acho que eu não me fui bem no tempo parabéns Obrigado professora Juliana pelas indicações pelas o que passou para mim é muito importante estar ouvindo o que eu posso estar modificando ou não na questão do referencial teórico realmente eu vi que faltou citar mais coisas mas ao mesmo tempo quando a gente faz um estudo de revisão de escopo eu comecei com a professora disse a questão que a gente acaba esquecendo um pouco o referencial teórico porque a gente fica mais focado na metodologia então acaba que a gente fica mais focado no método encontrar os resultados e discutir os resultados e aí eu queria colocar mais coisas no referencial teórico só que eu achei que ele ia ficar muito grande na questão de vulnerabilidade eu vi que na discussão o resultado apareceu muito e no referencial teórico eu citei eu acho que em três quatro parágrafos mas eu vi que tem como sim eu acrescentar mais para ficar melhor e acaba que quando é revisão de escopo a gente foca mais no resultado e na discussão e acaba que a gente vai esquecendo o referencial teórico outra pergunta que você me fez sobre as arboviroses eu poderia ter citado outras quando eu comecei a pesquisa eu pensei nas arboviroses emergentes dentro do país vou pegar várias citações referências as arboviroses emergentes eles citam dengue zika punha eles não dão tão valor às outras na questão de estudos realmente o Brasil é muito pouco mas como eu periguei essas palavras chaves eu tentei fazer fora do Brasil sem ser o Brasil eu achei muito isso muito assim asiáticos milhares nossa não vou dar conta eu vou tentar colocar o Brasil realmente no observatório de mudanças climáticas e saúde tem trabalhos relacionados mas que não especificasse tão bem não que eu digo que o trabalho não é bom claro é só um ótimo mas que realmente falasse sobre arboviroses e mudanças climáticas né eu via muito trabalho ecológico a alteração da temperatura pode mudar o sexo do vetor eu ia acabar que isso não entrava na inclusão do meu trabalho eu ia ficar um trabalho bem ecológico nessa área tem muita pesquisa e aí acabou que como eu fiz isso eu acho que eu dei uma enxugada eu acabei encontrando só esses 15 artigos eu respondi professora Juliana se a senhora quer perguntar mais alguma coisa só fazer uma justificativa que muito importante Pedro que na sua na sua discussão do seu trabalho né do seu resultado da sua pesquisa quando você tem um referencial teórico que aí eu não sei se é o caso de colocar mais mas é de qualificar o seu referencial teórico para que você possa justificar a sua discussão ou seja você está discutindo o seu resultado a partir de um referencial teórico que você estabelece para o seu método senão aí tem um mundo todo né e ali na realidade esses pontos eu trouxe muito mais para que na sua apresentação você trouxe de forma muito mais clara principalmente as questões que você traz na sua discussão particularmente representados ao objetivo dois eu senti falta você trouxe o resultado mas você não um referencial para estabelecer a ideia é um pouco essa que você possa amarrar e não somente incluir mas sim justificar a sua discussão mas é isso eu agradeço muito professora Juliana as suas colocações estou fazendo as anotações por isso que às vezes eu pareço meia distante mas não estou prestando super atenção muito obrigada pela sua participação doutora Renata vou passar para as suas considerações considerando o que acordamos ao início da da arguição será um prazer escutá-la e também agradecer por sua participação estar aqui conosco fique à vontade é a mesma coisa são 20 minutos para a senhora 20 minutos para o Pedro e vamos pode eu vou estar aqui anotando suas suas considerações obrigada obrigada eu queria agradecer o convite e queria parabenizar o Pedro e os seus orientadores a Dice a Doutora Dice a Doutora André também pela condução do aluno parece que o Pedro também é uma pessoa bem autônoma assim bem proativa também então parece que ele vai indo e vai fazendo algumas coisas para mais do que foi solicitado até então queria colocar seguindo para a gente não fazer uma coisa assim eu vou falar algumas coisas do que eu tinha anotado aqui mas eu vou começar das questões que você comentou aqui com a Juliana com relação as referências eu senti falta aqui de uma pesquisadora que tem feito muita modelagem usando também dados climáticos principalmente dados de climáticos extremos e aí eu não não vou colocar uma questão que você colocou aqui no texto que é o excesso de pluviosidade mas pela falta de pluviosidade como aconteceu já em São Paulo em crises a gente agora está vivendo novamente uma crise mas a gente já teve uma crise semelhante que teve inclusive racionamento de água e questões também ligadas à energia em que tem uma pesquisadora chamada Cláudia Codesso que é uma pesquisadora que trabalha no Infodeng e tem trabalhos importantíssimos de relevância internacional e ela trabalha justamente e ela apontou essa questão em São Paulo por exemplo quando a gente teve uma falta de pluviosidade grande esses esses essa ocorrência de dengue também foi muito elevada e ao mesmo tempo no Acre a gente estava vivendo um excesso de chuva e ali também a gente teve também um dos grandes excessos com ocorrências de casos de dengue então assim eu 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 acho muito bacana essa revisão sistemática mas a gente tem que ter um certo cuidado né com essas questões né porque que e ela não tem um trabalho ela tem vários trabalhos nesse sentido porque não apareceu até fiz uma uma coisa assim meio manual né vendo as suas as suas palavras-chave escolhidas né é elas estavam dentro desses desses artigos de dois desses artigos eu até coloquei três referências dela aqui na no corpo eu acho que mais fácil depois quando a gente mandar e aí vocês vão ter acesso a essas referências né eu acho que vai facilitar bastante essa coisa de a gente não imprimir mais as dissertações e as teses são chatas para a gente ler mas depois facilitam para a gente dar o feedback para o aluno fica muito mais fácil já vai até com o link do artigo né facilita né então tem essa questão né que eu queria comentar assim inicialmente é eu vou eu fui marcando aqui no texto professora qual o nome dela da pesquisadora Cláudia Cláudia Codesso Codesso é com cedilha no final é uma outra coisa indo na na questão que que também Juliana falou doutora Juliana falou é que é a questão dos dos relatórios do IPCC né você citou aqui de 2014 claro saiu muito recentemente não dava tempo de você incluir agora né um relatório mais recente de cenários né mas tem um relatório de cenários de 2018 que eu acho que seria legal pelo menos um parágrafozinho aqui no referencial teórico tá manter essas essas colocações e eu acho concordo com a doutora Juliana com relação a aumentar um pouco o referencial teórico tá nesse sentido de depois na discussão poder voltar porque a discussão da dissertação ela não pode ser só a discussão do artigo submetido né ela tem que ser uma discussão geral né assim até pra fazer fazer sentido né porque a gente ainda tá nesse meio que a gente tem que ter essa esse é muito mais fácil né a gente poder entregar um artigo como o produto pronto essa é a dissertação mas a gente ainda não tem isso né então assim tem que ter essa essa apresentação então acho que que faz sentido é deixa eu colocar aqui ah uma coisa que eu também vou concordar é tem umas outras questões aqui que eu também te coloquei é com relação a a estudos que levantem porque assim a sua busca sistemática né ela pode ela vai ficar limitada ao que o ao que o trator identificou mas o seu diferencial teórico pode ter outros artigos e eu te coloquei aqui porque assim eu mesma já publiquei não para arbovirose mas para para outros agravos né relacionados a vetores é um trabalho que relaciona eventos extremos com a ocorrência de agravos aí eu te coloquei aqui também essa referência uma coisa que eu acho que você precisa ouvir a sua apresentação é pegar o vídeo da sua apresentação e descrever são nesses dois é nessas duas figuras é na figura um e na figura dois a sua descrição na apresentação tá um milhão de vezes melhor do que você escreveu aqui então a minha sugestão para facilitar a sua vida você tem um mês para resolver tudo isso escuta o vídeo escreve exatamente o que você falou aqui nessas duas figuras vai fazer vai ficar bem bem mais interessante é uma coisa que eu vou chamar a atenção é sua e aí é de uma maneira geral não sei se tem mais alunos aqui a gente tem usado uma palavra que a gente coloca é norteador né questões norteadoras eu vou eu discordo eu sou da geografia né eu trabalho com mudança climática mas eu sou da geografia e eu acho que a gente tem que colocar questões orientadoras tá é claro quando a gente está olhando uma planta né quando a gente está olhando um mapa né quando a gente está olhando como a gente vai fazer determinada construção é o norte é uma coisa importante né a rosa dos ventos é um sinal é uma questão importante mas aqui vamos tentar sair dessa visão né é do hemisfério do norte né nós somos do hemisfério sul né e eu acho que a gente precisa quebrar um pouco isso e a gente precisa usar e aí eu sinalizei que todas as vezes que você usou o norteador para você usar o orientador tá eu acho que vai ficar mais é vai vai ficar cada cada pessoa usando isso né a gente vai mudando assim um pouco esse parâmetro né que que não não é não é não é importante para a gente estar repetindo né vamos repetir outras coisas é aí eu fiz também a pergunta por que você não usou outros outros arboviroses aí eu acho que tem uma justificativa por você não ter usado outros né a dengue a zika chikungunya ela tem uma 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 importância né é no ponto de vista populacional né na cobertura da população muito maior do que as demais então eu acho que você pode usar exatamente essa frase né o impacto nos sistemas de saúde né da dengue da zika da chikungunya principalmente a zika né acaba tendo os sistemas de saúde acabam sendo mais pressionados então uma vigilância constante dessas arboviroses é muito mais importante do que as demais né então por isso você resolveu trabalhar nesse sentido né então eu acho que isso isso só isso já é uma questão então em relação aos indicadores socioeconômicos eu acho que é importante uma colocação aqui talvez né não nesse trabalho porque ele inclusive até já foi submetido a gente está aqui falando de um trabalho até que já foi submetido mas enfim acho que vale porque muitas vezes voltam e nessa volta você pode fazer alguns acréscimos desde que mantenha o limite lá da revista né a questão socioeconômica ela é uma questão que vai impactar diretamente no impacto dos serviços de saúde né porque a mudança climática ela está aí apesar de alguns pesquisadores não concordarem e tal a maioria deles concorda né tudo bem então isso é dado não tem jeito a gente pode mudar para melhorar um pouco alguns cenários está certo mas tem uma questão que vai na parte da adaptação né que as questões socioeconômicas são muito importantes né porque as pessoas que tem um nível socioeconômico mais baixo elas vão ser muito mais impactadas do que as pessoas com nível socioeconômico mais elevado então isso é muito importante então talvez isso também poderia estar dentro das suas palavras né porque essa diferença socioeconômica ela vai trazer mais impactos ou menos impactos para os serviços de saúde territorializados né o que eu digo assim as unidades de saúde da família por exemplo né então esse tipo de trabalho ele é importante né nesse sentido então deveria estar aqui mas é claro é um outro trabalho eu acho que você com esse nível de você chegou aqui no mestrado provavelmente você vai continuar para o doutorado então já fica aí uma sugestão né bom não sei você riu assim não sei mas pode ser tá então assim a gente já fica aqui falando sobre isso aqui inclusive o próprio parecerista do seu artigo pode fazer esse comentário e aí você já vem pensando sobre o que que você vai justificar por não ter colocado e existem várias justificativas mas só destacando a importância disso que inclusive você pode colocar a importância mas você pode justificar por que você não colocou porque teria muito mais artigos é uma questão que se pensa fazer no futuro inclusive nas suas conclusões do artigo você pode dizer no futuro faremos também colocaremos incluiremos a palavra socioeconômica tá eu acho que também vale a pena é tô terminando já uma coisa importante é a mudança dos tempos verbais né que no seu primeiro produto você manteve as tempos verbais no passado então acho que você já concluiu então você já pode colocar os tempos verbais no tempo correto quer dizer no passado não você colocou aqui no futuro mas você deveria ter colocado no passado uma coisa que eu acho que você poderia na sua quantificação dos resultados ao invés de você colocar aqueles quadros eu acho que você poderia fazer gráfico tá é deixa eu chegar lá deixa eu voltar aqui para os gráficos você fez tabelas é nas suas tabelas é desculpa você fez tabelas e a minha sugestão é que você faça gráfico tá é pelos diferentes tipos uma coisa que eu senti falta por exemplo se você tivesse colocado classificado aqui é as diferentes áreas dos artigos publicados né as diferentes áreas de estudos né as diferentes escalas geográficas né amplitude nacional amplitude estadual no município né e depois imagina se você faz não só gráficos mas você pega esses dados e faz um mapa né de cada um desses lugares já fica um trabalho né que diz assim para os futuros né porque a gente também tem que pensar no nosso trabalho numa aplicação futura esse mapa já vai servir para os próximos pesquisadores que vão fazer mestrado e doutorado para dizer opa aqui tem um buraco de tipos de estudos desse é dessa metodologia então eu vou usar esse buraco aqui e vou trabalhar no meu estudo entendeu o seu trabalho pode vir a orientar orientar trabalhos futuros onde falta informação é nesse lugar que eu vou atuar então assim nesse sentido né porque a gente está sempre a gente faz um grãozinho no meio dessa praia toda né a gente é sempre um grãozinho claro que quem está te avaliando quer mais 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 mas a gente sabe que é para o futuro né estou sugerindo para o futuro tá essas coisas eu escrevi aqui tá uma contribuição aqui para você que você colocou aqui aí é uma questão assim você coloca aqui por exemplo suicídio e coloca como suicídio não sendo uma questão um desfecho de saúde ele é um desfecho de saúde inclusive tem uma classificação da CID 10 depois faz essa correção tá eu já deixei aqui sinalizado para você também fazer essa correção importante a gente fazer isso tô acabando desculpa acho que eu já excedi um pouco no tempo mas eu tô uma questão que talvez o parecerista comente a introdução para o artigo acabou ficando um pouco longa talvez né algumas revistas estão reclamando disso e também as questões de metodologia às vezes não precisa descrever tantos dados da metodologia faz a referência olha eu usei essa esse método aqui e vai pra frente mas isso se devolverem pra você né e tal e com algumas questões né efeito extremo da pluriosidade já falei e aí uma diferenciação também que eu senti falta das questões de mudanças climáticas mudanças e as questões meteorológicas né porque o clima é uma questão de muito tempo né a gente avalia durante muito tempo e e os eventos meteorológicos né são são questões menores né de uma escala de tempo menor então fazer essa diferenciação também seria uma questão importante pra fazer e eu acho que eu terminei deixa eu ver já faço isso tem uma furadeira aqui do meu lado acabei gente era só isso mesmo tá não não muito obrigada realmente excelentes as contribuições Pedro você pode responder agora obrigado professora Renata eu vou acatar sim as suas sugestões eu achei bastante interessante a questão realmente eu precisava colocar o relatório do IPCC atualizado né eu fiquei naquele pensar meu estudo é de 2010 a 2020 o que eu tô fazendo então pensei em encaixar um estudo que fosse ao meio disso a questão também de aumentar o referencial teórico quando a gente faz revisão de escopo a gente fica com um pouco de dúvida disso mas eu vejo que tenho que discutir mais discutir muito o que faltou no referencial teórico então eu vou acrescentar assim a questão da norteadora para orientadora achei interessante também aí já anotei quase anotei tudo essa diferença socioeconômica eu acho também muito pertinente porque tem um valor muito grande na questão da pesquisa quando falo em vulnerabilidade a questão de tabela e gráfico é porque como eu segui a revisão da Joana Brits ela ela usa mais a tabela a gente tem um manual né da revisão de escopo e ela coloca os principais achados principais descobertos e acaba que nesse manual dela eu não vi nenhum que trabalhasse com gráfico então acabou que eu segui com tabela mesmo eu achei que eu precisava só diminuir mais os textos dentro daqueles achados aí eu poderia colocar mais na discussão em sei lá mesmo citar e essa questão do mapa me chamou muita atenção porque eu peguei uma matéria na UNB de construção de mapas e assim eu acho muito interessante eu queria poder criar um mapa de modelagem porque isso ia ser visto até para um projeto de doutorado servi também para outras pessoas pensarem isso é uma coisa que eu vou acatar também e a questão do artigo publicado é porque a gente vai seguindo pela revista uma revista cobra isso uma revista cobra aquilo uma revista não gosta muito de tabela outra que descreva muito bem a metodologia outra que impere só a metodologia e a gente fica um pouco perdido mas eu vou dar também uma olhada nisso e é isso Pedro a gente sempre pode ir além do que a gente se inspirou então você pode ir além das suas inspirações obrigado muito obrigado obrigada então Renata obrigada Pedro pelas colocações eu vou passar então agora para a professora Ana Valéria para fazer as suas colocações e professora tenha então 20 minutos também e o Pedro vende para responder muitíssimo obrigada professora de uma forte liderança aqui no nosso programa eu penso que nós não nos arrependemos termos feito a sugestão que a doutora Renata fizesse suas contribuições eu quero agradecer muitíssimo a Juliane e a Renata permitam me chamá-las com essa aproximação da nossa faixa mas eu gostei muito a gente sempre impressionar tudo quando a gente está na companhia de dia ela só traz gente boa nós convidamos muitíssimo obrigada mais uma vez pelo aprendizado dessa manhã a Pedro eu quero fazer sempre costumo fazer uma avaliação eu não gosto muito de avaliação viu Pedro eu gosto muito de fazer esse diálogo entre pares começando do começo que é a sua apresentação oral sua formam mestre nós estamos formando um futuro professor só que aí nós temos uma variante nós já estamos diante de um professor então você tem um plus o plus de já ser um docente tem experiência didática pedagógica e foi isso que eu penso e também abrilhantou ainda mais a sua experiência oral porque eu concordo plenamente com ela entre aspas gente pelos meus caninos os pets hoje estão a minha está aqui do meu lado mais uma banca viu da pandemia mas vamos lá mas eu penso que eu sempre quero apresentar ela complementa traz coisas que às vezes o afã de terminar o documento para esta banca o candidato o doutorando será que eu coloquei tudo quando você vem para você se solta você esquece com a oratória com esse adquiri ao longo do seu mestrado e eu sou de acordo viu pega a gravação já traduz já transcreve você não tem tem problema de plágio é o mesmo transcreve coloca na esquecida então eu vou falar algumas questões claro foram postas pelas colegas deram uma leitura anterior cada uma na sua empresa eu quero me ater a alguns detalhes mas também geral e os específicos desse modo eu vou fazer primeiro alguns comentários então como eu já disse gostei muito geral estou completamente o seu domínio sobre o tempo capacidade de síntese colocar seus argumentos de forma inclusive a enriquecer ainda mais que vai ser o seu documento final acredito que você cresceu muito porque fazer uma dissertação para fazer comentários eu penso que vamos fortalecer mestres com essa capacidade aprofundamento epistemológico e a revisão e a revisão sistemática e o coping review não podem ser tratados apenas como ferramentas como estratégia de busca ou de construção do seu marco teórico mas elas podem técnicas tanto o coping como a revisão sistemática elas devem aprofundar ser em curto só são dois anos você divide sala de aula tudo bem virtual ou presencial mas é sala de aula onde você se divide disciplina atividades discentes avaliações resumos resenhas artigos e a dissertação quando a gente se dedica a esse estudo aprofundado mestre vão ter profundidade a literatura atualizada fazer uma aula exposição com argumentos não só epistemológicos o objeto do seu estudo método que você ajudou você é uma pessoa hoje que pode fazer um referencial básico não só básico no ação ou do lado senso mas também participar de grupos como você já participa projeto Arbocontro aí eu faço parênteses eu coordeno um projeto coordeno um componente do projeto Arbocontro que é coordenado ele no todo da professora Fátima mas que tem vários professores da UNB eu estou no componente que trabalha ação para o controle do vetor a EDSA para Bengues e Chikungunha e o Pedro é nosso bolsista trabalha conosco com os vírus com o virose agora está fazendo um aporte sensacional na construção de novos novos módulos de alcance de população sobre esse conteúdo fechando parênteses eu imagino quando você participa você se torna um ponto de referência para apoiar a educação até no entrando tá você agora já em outro patamar você faz um doutorando eu cantei uma pedra boa você também amparando esses grupos de de revisão e scoping o que eu digo isso na primeira fase do nosso projeto nós quatro revisões sistemáticas três scoping agora na segunda fase nós dois revisões que muitos dados foram convergentes não só sistemáticas mas de escopo também que já foram feitas até 2019 nós estamos agora atualizando para 2021 muitas questões foram convergentes Pedro mostra que você fez primeiro uma excelente eleição trabalhar ao lado do critério da Joana Briggs tem que ter uma participação direta de militares que aporte a capacidade de eleição construção dos melhores distributores nas melhores bases fazendo todos os reportes correções de percurso porque ter um distribuidor e elaborá-lo sozinho eu já a primeira coisa que eu procurei quando você disse escopo eu disse assim tem bibliotecário nesse que você teve então esse é o primeiro critério de qualidade que a gente deve buscar quando essa natureza a outra a outra questão antes de eu entrar no são só os comentários gostei muito da estrutura do documento que trouxe para nós mais ainda de você ter inserido o protocolo dentro do documento ou um anexo ou qualquer outra parte da sua dissertação porque o protocolo ele é muito rico do processo que você desenvolve da receita de bolo que você possa seguir a rir e mais ali você já oferece todos os detalhamentos da sua construção assim como o artigo claro já é via de regra que o artigo vem no corpo do texto do corpo da dissertação eu apenas cada vez mais posso a dizer assim que os programas sejam submetidos antes para as defesas porque não é uma questão nossa eu penso que assim como eu sei a sua orientadora e tanto da casa de outras instituições nós gostaríamos de ouvir da banca e ter a banca uma principal parecerista mas infelizmente os programas regras exigem que os artigos sejam enviados nem que seja para dizer submetido no caso do mestrado no caso do doutorado já tem que dizer assim aprovei mas uma hora isso aí eu não penso isso só como membro de sua banca mas como editora científica todo artigo hoje é devolvido eu penso que é aí outro plus que você consegue nessa banca as contribuições você pode certamente já se preparar para as questões que porventura pareceristas eu e da professora disse e acredito também com o professor e que você pode respondê-los com mais brevidade e eficiência gostei muito dos seus quadros das táticas concordo com o fato da Joana ter um padrão a gente não precisa inovar e aí é onde eu lhe convido nossos relatórios das revisões nós inovamos também com imagens até com figuras até com nuvem de palavra e é nesse sentido que eu quero desferir você também traga para a palavra que você apresentou com os respectivos comentários foram muito exposição oral não pode ser dissociada do seu é por isso que é tão bom você pegar e depois incorporar o que puder claro com orientação para esse documento você falou dos mapas de modelagem eu quero sugerir uma apresentadora do nosso professora professora racinelli ela trabalha com modelagem então acho que pode lhe ajudar também depois no futuro que você deseja bem eu quero agora fazer um não passa pelo eu quero sugerir por vencer da sua por ocasião da sua finalização você peça para um não é você mas que você domine o texto essas várias nuances concordância de das populações construções frasais que podem ser complexadas elas estão com um texto muito prolixo que podem ser muito objetivos quando eu recebo um documento de acordo eu tenho um dedo nervoso eu ligo logo o modelo revisão saio corrigido é mal de orientadora leva mal não posta de novo texto aos seus objetivos várias pontuações pode refazer um texto só modo algum faria uma interrupção no seu estilo de linguagem até porque você é um profissional já experiente você não está aqui zerado mas ninguém vem para cá zerado você trajetória do conhecimento que traz aqui para a gente eu te agradeço por isso mas às vezes o olhar do leitor pode ser muito muito grande complexo quando você reduz você não prejudica a interpretação e ainda torna o texto bem mais fluido logo então vejamos o seu objetivo geral você coloca apresentar entre aspas ou uma você não pode entender seja ele ou geral ou específico ou mais de um verbo ou é um ou é outro aqui não tem Caetano pode ser sim ou não é sim ou não quando você traz o verbo apresentar ele é de uma interpretativa maior do analisar você usou analisar como objetivo específico eu não percebo essa correlação você colocou o primeiro no geral apresentar e o primeiro específico analisar você trouxe o verbo de maior amplitude conhecimento interpretação de objetivo cognitivo para o específico deixou um verbo que na grandeza vamos falar das constelações como a Renata falou da rosa dos ventos vamos falar também inspirada no seu eclipse vamos falar também dessa magnitude então na constelação o verbo analisar deve vir para o objetivo geral e olha como só com estilo de linguagem caso vocês concordem analisar o panorama sobre a reação de variações climáticas dentro de doenças transversas por arboviroses no Brasil e os desafios da saúde pública relacionados a asmodos a partir eu não fiz muita coisa eu trouxe as relações de trás para frente alterei o verbo tem uma ampli maior e ganhou grandeza geral vou para os objetivos específicos caso vocês concordem o analisar foi para sim o apresentar desceu então você apresenta apresentar as principais arboviroses no Brasil correlacionar o seu apresenta e eu tirei por meio do mapeamento científico isso é um método você não especifica seu método você faz o método a menos que seja uma dissertação metodológica métodos estão interpretados também nos específicos quando não eles são obrigação você já disse geral você está trabalhando com revisão de literatura por fim você coloca no sentido de ativa contextualizar e analisar novo analisar tem uma maior então você resolve ou um ou outro eu prefiro mais coerente com o seu estudo você contextualizar e foi o que você fez você analisou a partir da sua revisão nos apresenta os resultados e contextualiza esses estudos a luz das danças que pronto fechou a linha dos seus objetivos eu acredito que essa seja talvez uma pequena mas uma negativa contribuição porque eu penso que somos a soma a Ana Renata eu e também em primeiro lugar seus orientadores nós somos uma soma para que esse mais apresentável brilhante a altura a altura dos seus acolhidos a casa que ele acolhe certamente fará como é devido eu penso certamente a justiça dar muito mais valor ao seu trabalho penso que as contribuições atendem também as minhas expectativas e para não me repetir tão pouco me alongar pelo avançado da hora eu encerro por aqui gostaria de dizer acerca do que você entende ou concorda ou discorda tenha querido ah e mais um detalhe eu gosto cada vez mais quando as pais quero agradecer aos pais é muito bom porque eles estão vivos dentro da pandemia todos vocês estão eu queria caso vocês concordem quando a gente lê um texto dessa gosto sempre de ver um item que está além de sumário ele não numera que se chama apresentação é como se fosse um grande orientador nós vamos ler a partir do autor que nos apresenta aquele tema desse modo eu queria sugerir se vocês comentarem que fosse feita uma apresentação ao seu texto e que nessa apresentação tivesse o início quem é o pesquisador o porquê dele estar estudando esse tema e aquele tema vai contribuir para a saúde para as políticas públicas que é isso que eu vou estar propondo e oriente seu leitor o que ele vai encontrar além de vamos passear por qual é o que nós vamos encontrar no final penso que esse texto introdutório não é muito grande é um exercício final colocação do autor porque é muito frio eu estou cada vez mais fazendo esquentar um pouco mais o clima desses documentos é muito frio a gente só vê um nome um programa um autor um orientador não é muito atual mas mas não precisa ter os mesmos ter um texto também humanizado caso você penso que a literatura a a academia a sociedade toque humanidade dizer quem é Pedro o que é que Pedro está trazendo de novo o que é que vai contribuir para a saúde para as arboviroses parabéns pelo trabalho realizado com Pedro ao professor André muito obrigada pela necessidade imenso da Renata tem muito de ouvir ser sua geógrafa porque eu venho de uma família que um irmão é geógrafo só quem tem um geógrafo em casa sabe o amor que eles têm na área feliz para você Renata então Pedro é com você muitíssimo encontro com a disposição eu fico até sem palavras mas eu vou acatar sim a questão dos objetivos eu achei que ficou bem mais claro de entendimento para ser colocado vou acatar sim acaba que quando a gente faz essa escrita acadêmica a gente fica com vício você releia o trabalho faz o trabalho releia o trabalho faz o trabalho releia aí você quando eu imprimi eu falei ah não eu errei um monte de coisa aí eu comecei um monte de coisa na minha cabeça um monte de coisa na minha cabeça mas é porque a gente viveu com vício linguístico a gente precisa de um leitor por fora e principalmente esses que estão na vida acadêmica que são vocês e isso me ajudou muito eu não escolhi ser professor eu estou para casa eu dou aula desde meus 20 anos e eu falei que é uma profissão que eu quero seguir eu quero entrar no doutorado eu quero continuar minha vida acadêmica e eu achei muito importante essa questão também da introdução da introdução não da apresentação da dissertação porque a gente fica muito manual até na questão da minha apresentação eu fiquei assim nossa eu vou colocar esse chard aqui será que vai ficar não sei vai não está tão certo a apresentação do trabalho mas eu acho que não foi ao contrário que eu ouvi e eu só tenho que agradecer a banca por inteira a professora disse ter muita paciência foi maravilhosa comigo em todos os aspectos quando eu encontrei o primeiro contato que eu tive com ela na questão de falar professor eu sei que não é muito sua área mas me ajuda eu vim de outro programa da tecnologia que acabou que não deu certo e eu falei eu quero finalizar esse meu projeto de pesquisa e a professora me abraçou com muito carinho com muita verdade sinceridade porque às vezes você não precisa estar passando só a mão na cabeça você tem que falar que é assim é assim é assim que funcionam as coisas professora Juliana agradeço muito pelas dicas pelas ideias que você me passou eu sou apaixonado eu sou apaixonado pela Fiocruz já participei de várias palestras eu já fui em encontro internacional de mudanças climáticas já peguei o microfone sendo estudante de mestrado falando isso isso e aquilo agradeço a professora Renata também por ser da área precisamos conversar mais discutir mais que é muito importante a gente que não é muito acidente da área da saúde na graduação eu sou formado em biologia então acaba que a gente quer ter esse pensamento interdisciplinar o professor André que me atendeu muito bem na Fiocruz me ajudou bastante me deu dicas de como também construir esse referencial teórico poder me ajudar mostrar essas questões de mudanças climáticas eu já venho pensando isso desde 2011 eu morei no estado do Maranhão e lá eu via muito essa questão de vulnerabilidade de clima desigualdade social e por último quero agradecer bastante Ana Valéria por ter me dado várias oportunidades acho que você não lembra mas eu já fiz uma entrevista com você três anos atrás para trabalhar como analista no projeto e eu não estava ainda no mestrado mas você falou que tinha gostado muito de mim eu lembro até hoje e depois de você ter me dado a oportunidade de ser bolsista naquela primeira etapa a gente concluiu muito bem teve algumas publicações que vai me contribuir muito e também vai me ajudar e eu quero continuar e as dicas que vocês me deram são bastante sábias a gente como estudante a gente precisa muito aprender com vocês porque é um aprendizado gente ninguém sai 100% completo a gente fica inseguro a gente acha que está falando errado a gente já fala que está escrevendo errado e eu vou acatar todas as modificações mas eu agradeço de fundo de coração muito por ter vocês em minha banca o professor André entrou agora eu gostaria de saber se o senhor quer falar um pouquinho seria um enorme prazer professor o papel vai ajudar com várias várias vários momentos de discussão com o Pedro de encaminhamento de versões da dissertação então assim agradecer a confiança ao meu trabalho aqui nós tivemos uma aproximação Deus e Nis e agradeço espero que a parceria continue que seja uma abertura pra que a gente possa seguramente trabalhar em outras dissertações encontro ou em pesquisa aqui eu estou finalizando um projeto sobre árvores viroses através de uma carta acordo com o professor Walter Ramalho imagino que a professora Ana Valéria e a professora de se conheçam bem aqui a gente fez uma carta com óperes eu expliquei bastante pro Pedro desse projeto que nos foram prevalência das três árvores viroses aqui no federal então ter o Pedro trabalhar com a questão do clínico foi a minha dissertação de mestrado na Fundação Oswaldo Cruz realmente em 2011 quando eu nem pensava ser estudador na verdade a vida me trouxe dentro dessa proposta e acabei caindo nessa casa maravilhosa e só agradeço então essa aproximação tanto do projeto que a gente vem desenvolvendo no federal sobre a localização geográfica georreferenciada dos casos para essas três árvores casando com a questão do clínico para mim representa um pouco a dissertação do Pedro apesar de ser um open aqui deixar o agradecimento para a Juliana e a Renata são realmente parceiras de longa data logo em seguida o Pedro me fala quem eu posso convidar para a minha banca e eu fiquei assim quem vamos pensar e eu digo bom eu acho que a Renata foi a melhor indicação que a Juliana pensamos juntos na verdade eu trabalho há muito tempo com a Juliana a gente tem um entendimento muito claro a mesma perspectiva eu quero deixar assim o agradecimento a vocês duas de ter topado ler o trabalho do Pedro acho que é muito mais disso hoje a nossa posição é muito mais disputar os três não posso deixar de te agradecer Ana Valéria também e coloca a disposição aqui nosso programa eu estou num programa de promoção a saúde e trabalho para qualquer parceria com a UNB nós estamos à disposição estou agora lançando um grande curso aí com a questão das mulheres federal e outros três mais os outros cinco estados para a saúde integral da mulher então é um momento de desafios e resistências no país muito obrigado seria isso obrigada professor André eu realmente gostaria de dizer que essa banca foi fantástica no sentido do aprendizado eu sempre considero que as bancas elas são um momento de digamos assim ao mesmo tempo que é uma catarse para o estudante ela é um grande momento para que nós mesmos possamos aprender muito sobre aquilo que está sendo trabalhado e também que a gente possa revisitar o trabalho que foi feito e trazer novas alternativas novas correções para o texto que vai ser entregue daqui a 30 dias então eu agradeço muito realmente a vocês e agora o Abrantes vai passar nós cinco menos o Pedro para a sala de deliberação a gente vai esperar o Abrantes trazer o resto do pessoal de volta tá ok enquanto isso eu vou te dizer que realmente está errado eu vou entrar agora e pedir para eles modificarem lá no SEI tá e a outra coisa Pedro você é a última pessoa a assinar a ATA então eu vou avisar direitinho assim que todo mundo tiver assinado você assina também tá bom tá faltando a Juliana só esperar um pouquinho na verdade eu já estava aqui só não a câmera não estava conseguindo ligar pronto porque a gente a gente sempre pede no passado a gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pede porque a gente falava assim eu queria ser teletransportado para algum lugar eu precisava de um teletransporte a gente conseguiu né agora a gente exatamente teletransporta para cidades países é verdade a gente demora uns segundinhos né e a gente já acha que tá demorando pois é o Abrantes levou cinco segundos para transportar a gente de volta para a sala mas tá tudo ótimo né e aí me deixou uma musiquinha bem tensa é a parafrasinha da geografia né nós ficamos em um não lugar é verdade nós temos um espaço um espaço virtual só que esse espaço virtual é um não lugar quando ele tava nos transportando no teletransport em algum outro filme intergaláctico intergaláctico tava dizendo acompanhar muito obrigada seja bem vindo Andrei que bom que você escolheu nossa universidade é muito bom mesmo gente então Pedro nós deliberamos pela aprovação da sua dissertação com o compromisso de que você junto conosco vai fazer as correções necessárias para a entrega de um de um de uma versão final que seja mais robusta digamos assim tá então parabéns muito bem muito obrigado de coração que peso que eu tirei e então agora nós temos outro é um outro momento né e eu gostaria muito de agradecer a a banca pela participação professor André eu já falei isso lá na sala mas gostaria de reiterar aqui no no público o quanto foi bom a gente trabalhar junto eu acho que a gente se conhecia muito pouco mas teremos oportunidade outras oportunidades também é professora Valéria é sempre uma parceira nas nossas atividades na UNB agora conhecendo Juliana e Renata sejam sempre muito bem-vindas à Universidade de Brasília eu tenho certeza que a gente vai fazer outras coisas juntas também né todos juntos aqui Pedro finalizado o processo agora começamos outra etapa e ó já conversei com o professor André já vamos marcar reunião para ó votar para frente as colocações que foram feitas tá ok eu agradeço a todos então vocês aguardem a a comunicação sobre a assinatura da ata tá bom e Renata eu também tenho eu também tenho uma companhia aqui trabalhando comigo a minha gatinha ela trabalha aqui eu tinha dois né mas um morreu faz três meses e agora eu só tenho ela que fica aqui pertinho de mim enquanto eu tô trabalhando eu tinha um pet também mas ele se foi tem quatro semanas eu tinha um cachorrinho eu tenho eu aproveito cachorrinhos e gatinhos dos meus colegas de trabalho aqui aproveito cada cachorrinho e gatinho que aparecem é verdade gente muito bom olha agradeço a vocês tá e nos mantemos em contato tá bom um bom dia pra todos muito obrigado muito obrigado por toda a sua contribuição tá parabéns eu vou receber por e-mail as orientações do pessoal da banca pra estar corrigindo sim por favor mandem com cópia pra nós pro professor André e pra mim também tá bom eu já fiz várias anotações Pedro já vou te passar daqui a pouquinho só que eu quero cortar uma fotografia aqui tá bom tá bom e já te mando as fotos e as colocações muito obrigado gente tchau tchau um bom dia pra vocês tchau gente obrigada tchau obrigada